Salve, salve família Palmeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje um sábado diferente. Um sábado para retomar a liderança e eu creio que o Palmeiras deve sim retomar a liderança do Brasileirão. Enfrentaremos um time que segue numa sequência muito boa, vencendo todos os jogos, mas também deve poupar hoje. E poupando, eu acho que em questão de elenco, o Palmeiras tem um elenco melhor. E aí a gente pode sobressair do time do Atlético Mineiro hoje no Mineirão. Então o Palmeiras que terá alguns desfalques, a princípio já um desfalque garantido que é o de Luiz Adriano, que vai ser poupado e nem sequer viajou para Minas Gerais. Temos também Vinícius Silvestre fora, juntamente com Jorge, ambos lesionados. Jorge recuperando a forma física porque ele veio já com uma lesão, deve em breve já estar à disposição. E o Vinícius está com uma lesão aí também em tratamento. Renan, Vitor e Vitor Luiz estão suspensos. Renan pelo terceiro amarelo, Vitor Luiz pela expulsão contra o Fortaleza. Então isso quer dizer que está confirmado. O reforço está pronto e vai estrear hoje. Piqueires oficialmente jogará na partida deste sábado, na partida que vale a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Galo. O empate hoje não é legal. Tá bom, o empate é bom. Derrota é ruim e a vitória é ótima. Então vamos mais ou menos nesse naipe aí. Mas hoje a vitória interessa e muito para o Palmeiras. É um famoso jogo de seis pontos. E voltam de suspensão hoje Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes. E não temos nenhum jogador pendurado. Então é confirmado, pode garantir aí. Eu garanto. Piqueires fará sua estreia com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras hoje, torcedor. Hoje a gente vai ver como joga o novo Uruguaio. Bom, tivemos ontem a visita de Alexandre Matos, que é de Minas Gerais. Aproveitou que o Palmeiras está em Minas e foi fazer uma visita. E ele foi muito exaltado pelo elenco. Todo mundo sabe que Alexandre Matos, ele está sem trampo, está desempregado. Saiu do galo aí, onde ele conseguiu fazer algumas contratações muito bombásticas também, né? Na época de gestão dele, pouco tempo que ele ficou. No Palmeiras ele trouxe a maioria desses que estão lá. E a Leila Pereira, sendo a vencedora, sendo a nova presidente do Palmeiras, pode ser que a aliança volte. Não sei. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Muito pelo contrário, a gente acha... Não sei se eu mudei o meu discurso em relação a Alexandre Matos. Outro dia eu até falei pra ele isso. Falei pra ele mesmo. Falei, ô Matos, eu acho que o trabalho que você fez foi um trabalho de boas impressões e de mais impressões, né? De pontos positivos e de pontos negativos. Como você mesmo diz, erra e acerta. Isso é normal. Eu acho que passamos aí os últimos um ano e meio, mais ou menos, sem um diretor que nos defendesse, que chamasse a responsa do torcedor. E isso talvez fez com que o torcedor sentisse falta da forma com que trabalhou ou trabalha Alexandre Matos. Eu não sei. Hoje eu fico em cima do muro pra uma volta do Alexandre Matos. Eu posso ver com bons olhos, caso ele tenha um bom trabalho ali com a Leila, de não sair gastando a todo custo, de contratos muito longos, né? E eu fico um pouco assim porque a gente precisa de um diretor que nos represente, que apareça, que nos defenda. E o Matos fazia isso. Então, se ele melhorar os pontos fracos, eu não acharia ruim a volta de Alexandre Matos, não. Eu quero a sua opinião também aqui embaixo. Bom, também podemos ter, então, poupar o elenco hoje para a partida de terça-feira. O São Paulo deve poupar. Daniel Alves, Arboleda, Rigoni para a partida de terça. O Galo deve poupar também para a partida de quarta contra o River Plate. Mas a minha pergunta pra você é, você pouparia o elenco do Palmeiras para a partida de terça-feira hoje? Eu não. Eu iria com o que tem de melhor. A não ser que estivesse com algum jogador ou outro a ponto de estourar uma lesão. Mas o torcedor palmeirense, ele está calejado e já entendeu que quanto mais folga tem em menos jogos o Palmeiras efetua, o Palmeiras não é tão bom quanto tem uma sequência de jogos em dois em dois dias, dois jogos por semana. Quero ver a sua opinião aí. Também hoje, quem você escalaria ao lado de Gustavo Gomes, caso o Gomes jogue? Qual seria a sua dupla de zaga, visto que Renan Vitor não estará à disposição? Você colocaria Kusevich, Felipe Melo ou Luan? Deixe nos comentários, mais tarde a gente volta com mais informação sobre esse jogaço que vale três pontos. Praticamente, vale seis. É um jogo muito importante. A gente precisa vencer, convencer e voltar à liderança. Avante palestra!